E aí? Chegamos? Estou pensando nisso agora no começo. Fiquei esperando. Preparar, né? Cuidar os detalhes. Vai fazer falta lá dentro. E aí? 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 Vamos ver quem largue primeiro. A etapa de amanhã, onde realmente começam ali. É isso aí. Bora! E aí? 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 Lombas greve subindo, 3, 2, 4 A primeira especial, não sei se foi especial voadeiro ou rocura pirata, soltinha lomba o tempo todo, grandes retas, alta velocidade. Legenda por Sônia Ruberti